A gente vai ouvir agora a Tota, bom jogador que sai de futebol amador para brilhar, ser vice-artilheiro na competição, vice-artilheiro do comercial também, bora lá. Legal Rocha, vamos falar com o Gabriel Tota agora, ele que vem sendo um destaque do Leão do Norte. Eu estava conversando com o Gabriel, o Gabriel já tem passagem pela Ferroviária, Coimbra, Red Bull e agora está no comercial. É claro, ficou um tempo parado, estava no amador e aí o Gustavo viu ele jogar, gostou do futebol dele, deu uma oportunidade para ele aqui no Leão do Norte. É isso aí Tota, um abraço a você. Boa tarde, é isso daí mesmo, eu tenho um currículo bom, mas é toda essa categoria de base. E graças ao comercial ele me deu a oportunidade, estou arrebentando aí. Você me dizia em off aqui que você jogou pela Ferroviária, teve no Red Bull, teve no Coimbra também jogando, aqui no Coimbra que é aqui de... De Minas Gerais, né? E aí você de repente ficou um ano aí sem clube, desanimou, começou a trabalhar, arrumou emprego e de repente você estava jogando no amador e o Gustavo viu você jogar e deu oportunidade, é isso? Sim, é isso daí mesmo, eu fiquei um ano parado na pandemia e eu já estava estudando, já estava terminando o segundo colégio de aula e eu já estava em outro foco. Estava no foco de estudo, arrumou um trabalho bom, mas graças ao amador e o Vera Carvalho eu consegui uma oportunidade, eu arrebentei no amador e o Gustavo viu e me deu oportunidade no comercial. Agora é claro né Tota, a vida ela dá voltas né, e você agora tendo essa oportunidade e você está agarrando com os exidentes né, entrando aí na equipe do Leão do Norte, mantendo aí a sua média, fazendo seus gols, o que importa é que você está dando a volta por cima e é claro, isso mostra que o futebol ele é assim, ele oscila né, altos e baixos e não pode desistir nunca né? Não, jamais desistir, o meu pai sempre me apoiou, minha mãe e meu pai, você me apoiou e eu estava em um período desanimado né, meu pai falou não, vai lá tenta mais um pouco, você me apoiando e eu só tenho a agradecer ao meu pai e minha mãe que me apoiaram, porque dependendo de mim eu já estava estudando, trabalhando, mas graças a Deus deu certo, graças a Deus. Agora é importante cara, você que estava aí no Amador, estava quase desistindo da bola e você está a dois jogos do tão sonhado acesso do comercial, que há muitos anos está buscando esse acesso para ser a dois, vários jogadores renomados passaram por aqui, tentaram e não conseguiram, e você está a dois jogos do acesso do comercial vindo aí do Amador, qual que é a importância para você disso? É muito importante né, é um grande acesso né, para dois e eu o Endo que veio do Amador também, o Thiago, nós vem fazendo uma boa acompanha, que ninguém esperava, sinceramente, ninguém esperava que nós ia fazer uma boa acompanha delas, mas dentro de clube nós sempre acreditamos um no outro, e graças a Deus está dando tudo certo, e a nossa meta é só acesso não, a nossa meta é ser campeão, porque o comercial nunca foi campeão né, e a nossa meta é ser campeão, nós é acesso, mas o importante é ser campeão, buscar o título. Na verdade é ficar para a história no clube né, como o primeiro time campeão aí, paulista, seja da série 3, da série 1, mas campeão paulista com a camisa comercial, vai ficar para a história né? Sim, é para ficar na história, vai ficar na história e que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Gabriel, agora é o seguinte, deu certo né, você e o Endo ali no ataque né, às vezes é entre o Túlio também, o time não cai de produção, mantém a produção, vem é claro, é forte, vem para cima do adversário, então isso mostra que o entrosamento de vocês vem dando certo né? Vem dando muito certo, um ajudando o outro, o Endo me ajuda para caralho, ou para caramba, sempre me orientando, porque o Endo é fácil jogar com ele, sempre eu falo para ele, é fácil jogar com ele, E ele sempre vem me apoiando e me ajudando. E agora para fechar com você, Votoporanguense de novo, dois jogos, um lá e um aqui, vocês não perderam para Votoporanguense ainda, empataram um, venceram o outro né, mas é claro, agora vira a chave, o Votoporanguense também quer ganhar, quer o acesso, vai ser difícil lá hein? Vai ser muito difícil, é um time com muita qualidade, e vai ser muito difícil, mas nossa equipe está bem entrosada, e vamos aí nessa batalha né, para nós passar dele e conquistar o acesso. Tá certo, um forte abraço a você, e é claro, se você subir, tenho certeza que você vai dedicar o acesso ao grande Franklin, ex lateral de São Paulo, Botafogo de Ribeirão, que é seu pai, tenho certeza que vai ser a ele a sua dedicatória né? Sim, sim, o meu pai, meu pai jogou muito na época de São Paulo né, e vai ser a ele, não só o meu pai, como minha mãe também, minha família toda, o Camarão, o Jaime, o Jean, vai ser a família toda. Tá importante o Wilson Rocha, o Gabriel Tota, que vai oferecer para a família do Camarão, do Matheus, enfim, o pessoal todo aí, que é o pessoal da bola, que é aí o Franklin, que jogou também futebol, ele que é da origem aí, do pessoal de Ribeirão Preto, quem sabe o Tota fazendo história com a camisa do comercial, e quem sabe sendo campeão paulista na reta final. Forte abraço! Pois não, Charles. Jorge, anote aí ó, anote aí, Diogo, meio atacante, tá? Ele tem 17 anos, já está no sub-20 do comercial com o Matheus, ele é um jogador rápido, habilidoso, e anote aí, Diogo, é irmão do Tota, outro filho do Franklin, que logo logo está estourando para o futebol. Bom, eu gostaria muito, e vou narrar o acesso do comercial, mas gostaria muito que fosse com dois gols, um do Endel e o outro do Tota, que saíram do futebol amador, né? Seria uma coisa fantástica, seria algo espetacular, não é? Eu lembrei o nome de um jogador que saiu do futebol amador também, o Finazzi, ele também começou a jogar futebol muito tarde. Luciano Ratinho. Eu passei tentando lembrar alguns meses a respeito disso, e é um jogador que passou pelo Guarani, depois ele passou, e eu lembrava... Eu lembrava, lembrava da seleção da Inglaterra de 66, eu não lembrava do nome do cara, não é que começou tarde o Finazzi, começou o Damião, passou pelo Santos, pelo Inter de Porto Alegre, não é? O próprio Luciano Ratinho. Falando em Finazzi, eu vou lembrar do Bruno Henrique, que não teve categoria de base, que já foi direto. O próprio zagueiro do Santos também, o zagueiro do Santos que foi, falando em Finazzi, mandou um abraço para o Jarrão, o Jarrão tem um quadro do Finazzi no quarto dele. É mesmo? Ele ama o Finazzi. Com roupa ou sem roupa? Não, é com roupa, mas ele tem um quadro do Finazzi atrás da cama dele, e ele ama o Finazzi, ele é como o corintiano que é o Jarrão, ele ama o Finazzi. Então tá bom, seria sensacional, claro que outros jogadores merecem fazer gols, mas seria histórico os dois jogadores que saíram do futebol amador de Ribeirão Preto e fazer o gol do acesso. André Luiz, lembra do zagueiro, André Luiz. André Luiz. Ah, não, tem o André Luiz e tem o outro também que jogou no Chelsea, o zagueiro do Santos também, que tava catando bola atrás do gol com 18 anos, 19 anos, aí chamou, faltou um jogador do treino, ele foi, ele foi e acabou ficando o do Santos, o zagueiro. Então seria sensacional.